Tem alguém com saudade de forró aí? Tem alguém com saudade de criaça Vai ter São João mais cada clau na sua casa Dá-lhe mastro escolete! Ei, ei, ei! Mastro escolete! O meu São João, esse ano é diferente Vai ter mudidão de gente dançando Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Cada casal vai dançando no seu lar O São João desse ano vai ser virtual Cada casal vai dançando no seu lar São João na internet e numa raia virtual Alavanto pra tua, narre e pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada clau na sua casa Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada clau na sua casa Ei, ei, ei! Mastro escolete! Eita, forração! Em seus lugares, todo mundo dos seus lares Uma fogueira pelos aros distantes dessa união As bandeirinhas penduradas nessa rede O sinal que vai subir no capitão do meu malão Alavanto pra tua, narre e pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada clau na sua casa Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada clau na sua casa Oi, atenção matutada Vai começar e ao arraia virtual com o forró Mastro escolete! Os namorados Usando máscaras No translimpo Lavando as mãos Os cumprimentos De cotovelos Com a proteção, missão de um bom Alavanto pra tua, narre e pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada clau na sua casa Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João mais cada clau na sua casa Ei, ei, ei! Mastro escolete! Arrochando nó!